Todas as noites quando rezo eu medito O que vem lá de cima, meu Jesus Todo mal que vivemos sobre a terra Cada lágrima que cansa sobre as luzes O que podemos fazer tão pequeninas Como agradar o bom Jesus Com amor nós poderemos fazer muito Por exemplo, consolar nosso Senhor Força Jesus, não se preocupe Se o Senhor está tão triste Com nosso amor queremos consolar E ver de novo o seu sorriso Aqui, ver de novo o seu sorriso Aqui, ver de novo o paraíso Pela manhã rezo por toda minha família Meu papai, minha mãe, meus irmãos Que sempre estão sorrindo ao meu lado Me trazendo muita felicidade Mas depois me lembro de outras crianças Que não tem a mesma sorte como eu Sem amor se cresce com dificuldades Quanta dor para o nosso bom Jesus Força Jesus, não se preocupe Força Jesus, não se preocupe Se o Senhor está tão triste Com nosso amor queremos consolar E ver de novo o seu sorriso Força Jesus, não se preocupe É importante a oração de uma criança E ver de novo o seu sorriso E ver de novo o seu sorriso Aqui, ver de novo o seu sorriso Aqui, ver de novo o paraíso Aqui